Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve e chama a galera para conhecer. Então hoje eu separei aqui algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá pelo Instagram. Se você ainda não conhece o meu Instagram, vou deixar aqui no box de informações. É o primeiro link, tá bom? Entra lá, eu estou sempre interagindo com vocês pelos stories, postando foto, conversando por lá com vocês. Então entra para participar e eu escolhi algumas perguntinhas que vocês me deixaram por lá e eu vou responder. Bora! Está aqui pela Thais. Já decidiu se vai cortar o cabelo? Quando começa o Projeto Pocahontas? Para quem não sabe, está rolando aqui no canal o Projeto Pocahontas. Aliás, vai começar essa semana, quarta-feira, e eu vou postar para vocês o primeiro vídeo falando aí de qual produto que eu vou usar, tá bom? Então, Thais, já respondendo a sua pergunta, quarta-feira vai ao ar o vídeo. Eu vou começar efetivamente o projeto no sábado, tá? Então vou postar o vídeo na quarta para dar tempo de vocês comprarem os produtinhos, as coisas que a gente vai usar. E no sábado a gente começa, beleza? E que sábado é dia 1º, a gente faz um meizinho completo. E já decidiu se vai cortar o cabelo? Eu já cortei! Eu estou aqui, ó, bem perto para não dar para vocês verem aí o tamanho, o quanto que eu tirei e tal. Mas eu já cortei, tá? Então eu estava na dúvida se cortava ou não, então como eu estou com muita fé nesse projeto, eu já cortei. No vídeo de quarta-feira eu vou medir o cabelo com vocês, beleza? Segunda perguntinha. Você tem prótese embaixo do músculo? Sim, gente, para quem não sabe eu tenho silicone, tá? Tem prótese de silicone, eu coloquei mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu coloquei aquela técnica por baixo do músculo, tá? Porque como eu tinha pouquíssimo espaço, já peito nenhum, teve que ser essa técnica. E também porque eu optei para ficar mais natural, assim, não ficar tão redondo, tá? Então, você tem prótese embaixo do músculo? Treina normalmente peito? Ah, entendi. Ela quer saber se eu faço treino de peito? E não, muito raramente, tá? Uns dois exercícios no meu treino de costas, o Ricardo coloca para mim exercício de peito, tá? Não costumo fazer, não gosto muito de fazer, mas acho que nem por causa da prótese. É uma escolha minha mesmo, eu não gosto muito de treinar peito, ok? Para quem não conhece, Ricardo é quem cuida do meu treino, da minha dieta. Também vou deixar o Instagram dele aqui, para quem quiser conhecer, é um ótimo profissional. Mariana Underline Cristina, o que fazer? Cortar ou recuperar o cabelo? Ah, mulher, então. Eu vou ser muito sincera com vocês. Quando o cabelo tá frosto, tá ressecado, esse tipo de coisa, eu acho que dá super para recuperar. Agora, como era o meu caso, as pontas do meu cabelo estavam bem finas, bem ralas. Eu não consegui nada que fizesse encorpar os meus fios a ponto de estar bom para mim, tá? Eu usei o óleo de ríssimo, que deu uma boa melhorada no aspecto, deu uma enchida, mas mesmo assim ainda não estava satisfatório para mim. Então eu fui lá e cortei mesmo, tesourinha nele. Uma perguntinha da Micaele Souza. Você tem irmãos e está trabalhando na padaria ainda? Beijo, lindona. Para quem não sabe, a gente tem uma padaria, tá? Eu e o Renato, nós somos sócios aí em uma padaria. E teve um tempo que eu estava indo trabalhando lá das seis da meia-noite. E não, eu não estou indo mais, tá? Não estava dando conta da minha casa, do meu filho, de trabalhar aqui, né? De gravar vídeo, editar e tal. Então a parte da padaria fica mais com o Renato mesmo. A parte administrativa, de ir para a padaria, é dele. E eu não tenho ido mais para lá. Gostou a outra perguntinha? Se eu tenho irmão, tenho um irmão mais velho. Rafa, beijo, mano. Te amo. Então, Bruna Camille, como divide o seu treino malha-glúteo isolado? Tá, vamos lá. Não tem como você isolar glúteo, isolar quadríceps, isolar posterior. Toda vez que você treina a perna, você treina a perna inteira. Tem como dar ênfase, tá? Então, por exemplo, na segunda-feira a minha ênfase é no quadríceps. É até um treino que eu já postei aqui para vocês. Vou deixar passando aqui nos cards para quem não viu ainda. É o meu treino com ênfase em quadríceps. Então, quando a gente faz agachamento, leg press, que são exercícios compostos, ele trabalha a perna inteira, tá? Desde o glúteo, posterior, quadríceps, panturrilha, trabalha tudo. Então, não existe você isolar um músculo ou outro, tá bom? Eu treino os membros inferiores, né, perna, três vezes na semana. Segunda-feira com ênfase em quadríceps. Na quarta-feira com ênfase em posterior. Na sexta-feira é um tudão, tá? Na quarta-feira aqui, posterior, então tem bastante glúteo e tal. Mas, gente, não existe isolar músculo de perna, tá bom? Você treina a perna inteira e dá ênfase em um músculo ou outro, ok? É por isso que é importante dar pelo menos um dia aí entre um treino e outro, né? Então, eu treino segunda, na terça eu descanso as pernas. Na quarta eu treino em perna de novo, na quinta eu descanso as pernas. Na sexta, perna de novo, sábado e domingo só ir, ó. Junior Underline, Luísa, beijo. A pergunta deles é, quanto tempo já ficou sem treinar? Mas qual anticoncepcional usa? Tá, quanto tempo, acho que foi qual vez que eu fiquei mais tempo sem treinar, né? Ah, foi quando eu coloquei a prótese que eu fiquei três meses sem treinar nada. Nem perna, nem braço, nem nada. Foram três meses. Depois eu voltei só treinando perna, tá? A recuperação dessa maneira de colocar o silicone, gente, ela é mais chatinha mesmo, tá? E depois, só que isso já faz muito tempo, uns dez anos atrás. Depois disso foi quando eu fiz a cirurgia da vesícula, que foi mais recente, né? Foi no começo desse ano. É que eu fiquei, acho que foi um mês, um mês e pouco, quase dois meses sem treinar por conta da cirurgia da vesícula, tá? E a outra pergunta é, qual anticoncepcional que eu uso? Eu uso de o de cobre, tá? Tem vídeo dele aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Próxima perguntinha. No momento você se dedica só ao YouTube? Como linda com as despesas de casa, etc. Lindona, beijo. Sim, o YouTube é o meu trabalho atualmente, né? Sim, gente, o YouTube é o meu trabalho. Com o meu trabalho que eu lido com as despesas de casa. É meio engraçado, muita gente me fala isso. Você trabalha com o quê? Eu respondo, sou influenciadora de tal, gravo vídeo pro YouTube. Mas e trabalho? Você faz o quê? É o quê, viado? É o meu trabalho. Então o YouTube é o meu trabalho e é com ele que eu arco com as despesas aqui de casa, né? Nós temos a padaria, que entra dinheiro da padaria aí, e o YouTube que também paga aí o meu salário. Então é com ele que eu lido com as minhas despesas. A gente divide tudo aqui em casa, né? Então todo o dinheiro é nosso, o que entra da padaria é nosso, o que entra do YouTube é nosso. A gente paga as nossas despesas e se sobrar um pouquinho a gente guarda. Da Thaisa, beijo lindona. Rê, te acho linda, mas sabemos que algumas pessoas não curtem o corpo de mulheres quando malham muito. O que você acha disso? Thaisa, beijo mulher. Eu acho super natural, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Então, o que eu costumo responder é se você não gosta, não malhe. Esse negócio de ficar ofendendo as pessoas em rede social é péssimo. Então assim, eu gosto, eu me sinto bem, eu fico muito feliz quando alguém faz esse tipo de comentário, na real. Tipo, ai, tá muito grande, seu corpo tá feio. Eu fico feliz, tá? Eu sou dessas escrotas que gostam desse tipo de comentário, porque eu gosto do corpo palhado. Eu gosto mesmo de ser grande e pronto, tá? Então é isso. Tem comentários mais no YouTube quando eu posto, né? Então aí tem alguma foto de capa, mais assim. E tem uns comentários. Tem gente que me chama de travesti, fala que meu corpo é masculino. Mas gente, sinceramente, cara, é o que eu gosto. Se você gosta de ser gordinha, seja gordinha. Se você gosta de ser magrinha, seja magrinha. Eu gosto do corpo malhado. Quanto maior, melhor. Quanto mais seca, melhor. Então, é isso aí. Eu encaro super bem. E eu só acho que as pessoas têm que parar com essa mania de ficar ofendendo os outros em rede social, né? Se você não gosta, não faça e pronto. E vamos pra última. A P de Brito, beijo. Porque seu marido nunca aparece. Vocês se separaram? Que viado, tá doido? Jamais. Não, não se separamos, não. Nossa, fiquei até sem saber o que responder. Então, gente, é que assim. O YouTube, ele é uma profissão, ele é uma escolha. É um pouco difícil. Como você posta vídeo aqui, você aparece aqui pra falar as coisas, as pessoas acham que tem o direito de falar alguma coisa pra você, falar sobre sua vida, sobre a aparência física, sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa. As pessoas acham que tem esse direito de julgar você a todo momento, como você educa o seu filho e esse tipo de coisa, sabe? Então, como é uma escolha minha, eu escolhi essa profissão, eu dou a minha cara tapa, sabe? O meu marido e o meu filho aparecem quando eles querem, sabe? O Renato tá aparecendo sempre em vlogs, às vezes ele aparece lá pelo Instagram, mas ele fica à vontade sobre vídeos no canal, eu não fico forçando a barra, sabe? Não acho legal. Eu escolhi isso pra mim e eu quero aparecer, eu tô aqui gravando vídeo, então ok, pra mim tá ótimo assim. Quando ele quer gravar ou às vezes eu faço um convite e tal e ele aceita, legal. Mas se ele não quer vir, não quer vir e pronto, tá? Não estamos separados, estamos super bem, graças a Deus, tá bom? Não tem nada de errado com a gente, a gente tá ótimo. Ele só não aparece muito aqui porque esse é o meu canal, é o meu cantinho, é uma escolha que eu fiz pra mim. E ele aparece quando estiver com vontade, tá bom? Então é isso, gente. Um vídeo mais contraído aí pra esse agosto todo dia, né? Só conteúdo, 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 conteúdo. Então se bater um papo, responder as dúvidas de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no Instagram pra participarem aí do próximo vídeo, pra participarem das enquetes, eu gosto muito de conversar com vocês por lá e ter essa interação, sabe? Acho muito legal, acho que pelo Instagram dá pra ter mais proximidade, tá bom? Não esquece de clicar no dedão, se inscrever no canal se ainda não é inscrita e dá uma olhada aqui, ó, nesses vídeos que teve bastante conteúdo nesse mês de agosto. Ainda vai ter, né? Ainda não acabou o mês, mas esse mês de agosto teve vídeo todos os dias, então dê uma olhada aí que vai ter com certeza um assunto que te agrada, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!